Boa! Levei 2 experimentos Vamos fazer a mesma coisa Bora larga, bora larga O Renato sempre ta vindo aqui O Renato sempre ta vindo aqui O Renato sempre aparece Nós podemos peitar agora geral Vamos lá, vamos lá por cima O Decri sempre fica do outro lado Eu vou por caixote ali Cuida a costa O Renato ta lá na B O Renato ta lá na B Ta mesmo, ta jogando granada aqui Tem um em cima, tem um em cima Cuida, cuida, tem um em cima O Vani ta aqui velho Ah, levei Levei um Hs O Vani ta B, ta bem O Xabral, Vani vai pegar a costa tua O Vani pulou de cima, me matou Pode deixar que eu planta, eita tem um aparecendo ali Olha lá, tem 2, tem 2 Boa negada, boa Armar Boa bandada Ai morreu O Xabral, da alguém na próxima Pfff Já dou Pois é pro próximo Vamo bem, tem que também Ah lá, o Xabral, Xabral, viu Vai pra aí que não tem Ai, tá de boa que tá no Vamos falar de tão pecado, mas só tem caso É Ô Deon, tenta não pular ali pra peitar Vamos só ficar ali protegidos Mas é que eu achei que era só uma, tinha 3 vamo ver, vamo ver não tinha 3 vivos, tinha o vany, o gordinho e o outro ali que tu matou tem que criar alguém alert vamo ver, vamo ver, só que cê fica virado pra cuidar a costa ah, vai lá coisão eu tô indo te ajudar cara, vai devagar tá lag do cão, vai pera, 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 pera do chá, o John chega ai tipo cara eu me ajudo te proteger que eu vim devagar cara, agora velho, o Renato ele já chega com a cabeça ele ta vindo atras, costa, costa velho, o Renato é muito hack velho mas é, ele já falou que não vamo, vamo por ai tipo já falou, como é que ele... óh olha velho vamo ver, vamo ver, vamo ver, vamo ver, vamo ver vamo ver, vamo ver, vamo ver, vamo ver, vamo ver Ah, o 9 tá bugado? Os caras ficam andando no 0 Não, mas de boa Qualquer coisa eu pego um pedaço do vídeo Que ele faz isso e manda pro suporte Ah, dele é pre-fire também Pre-fire não Ah, negolado Eu tava andando no shield doido Como que ele ia saber? Só deu um tiro Ah, sabe quem ia matar o Kakaroto Ele deu um tiro E eu andando no shield Não tinha como, sei lá Caralho, velho O Ramon e o... O Chess tão muito negativos Ó, tão vindo aqui, tão vindo aqui Chess Volta Chess, volta Chess Me ajuda Me ajuda O cara vem peitar comigo, mano Os caras nem sabem o que é fácil Deixa aí, deixa aí Eduardo Vem, vem, vem Peitar pra mim é bom Tô com a casa de Chris, mano Vem, volta pra cá, deixa aí Cuida a costa minha, véi O Kakaroto tem que andar de ré Vai, vai Ô, o Marcos tá secado, cuidado aí Boa, John Caralho Ó, depois eu vou no John Aí em cima eu largamos a trita Tá quase, se passar o Kakaroto já era Eu vou, eu vou lá no Cachote Ele vai tá Cachote, ele vai tá Cachote Ele vai tá Cachote O Kakaroto tá Cachote O Kakaroto tá tecadão, cara Eu tô com bala de festa Tem que ir pra caralho Cuidado, Eduardo Já vi ele, já vi ele Cuidado, Eduardo Boa Boa O Kakaroto tava tecado Outro, outro, outro Ah, vai lá, Eduardo Ah De Chris Né? Boa 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 chance Ó, vou colocar rouba-camp depois Não dá assim No cardíaco Parece de Chris, mano Vai, eu tô bem, hein, hoje E tira o Renato, velho Deixa o Renato mais menos Eu tô ruim, mano Mas foda que eles servem Nós tacamos a menos mesmo Quem que saiu, cara? Tava certinho O Faião É, mas nós tamo bem, tamo bem, velho Mata a Renato aqui ou larga? Pode deixar Quase, tem dois caras aí Deixa que eu mato Acabou minhas balas Nossa Bora, volta Pra que jogar de hack se leva a HS mesmo jeito? Não, Cachote Cuidado Tá ligado Ó, distrai ele por aí, pessoal Vani tá ali, Vani tá ali Vani tá ali, Vani tá ali Vani tá ali Peraí de mim Ah! Ó lá Tem... Tem o cacaroto Ele tá bifurca... bifurcação, Vani Eu já vi ele lá em cima subindo Eu levei o... Eu levei o... Da Chris Nossa, eu tô com dois de HP, mano Em cima, em cima, corre Matou? Matei Boa John, vem aqui por baixo que não tem ninguém aqui, Cachote Tem, tem, tem... Não tirou realmente que ele deu da boca Boa, boa Boa, boa 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 Ei, mano, brincar de grafeta Vani, não, não Dá pra virar, hein É, não vou mudar de time Tá, tá, vamos lá esse vídeo porque se não daqui a pouco dá o 10 minutos não me foda beleza sabe e tal onde peraí deixa eu matar deixa eu matar a volta nossa o renato vai para não galera depois dessa eu vou finalizar o vídeo e se viu como que o cara joga não adianta não adianta ficar jogando enquanto os cara desse uns não um cara desse que eu quero dizer então falou e deixe seu like valeu